Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, o fato de que Deus tenha nos dado uma mãe tão boa ao preparar uma mãe para o Seu Filho é a festa que nós celebramos hoje. Vamos entender um pouco o que é a Imaculada Conceição, bom, primeiro, alguns segundos de catequese, Imaculada Conceição quer dizer o seguinte, nós estamos dizendo que quando São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora, se uniram sexualmente, numa relação sexual normal, Maria foi concebida e no momento da concepção, Deus realizou um prodígio da graça, que foi o maior milagre da graça que Deus realizou em toda a história da salvação, ou seja, Deus deu à Virgem Maria a maior abundância, a maior plenitude de graça. Naquele momento, aquela única célula que era a Virgem Maria no ventre de Santana já tinha mais graça e, portanto, dons para amar a Deus e capacidade de amar a Deus do que todos os anjos e todos os santos juntos de toda a história da salvação, por isso, São Boaventura nos diz, Deus poderia ter feito um mundo melhor porque, claro, o cosmos como nós o conhecemos poderia ser aperfeiçoado, mas Deus não poderia fazer uma Mãe de Deus melhor do que a Virgem Maria, ou seja, em Maria, Deus alcançou o cume da Sua obra criadora e salvadora, é claro, Jesus, Filho de Maria, sendo Deus, é infinitamente superior à Virgem Maria, mas nós não podemos dizer que Jesus é criatura, embora o corpo e a alma Dele tenham sido criados, a palavra criatura a gente só pode usar para a Virgem Maria, portanto, ela está no ápice da criação e no ápice da obra da salvação. Deus redimiu, salvou a Virgem Maria da forma mais perfeita, diz o grande teólogo bem-aventurado Duns Scotto que eu posso salvar uma pessoa fazendo com que ela que foi ferida se recupere, ela que estava doente recobre a saúde, mas o verdadeiro médico, o médico de todos os médicos é aquele que cria a pessoa numa tal condição que ela nem sequer se contamine de nenhuma doença, Deus salvou a Virgem Maria de forma mais sublime porque a nós Ele salvou resgatando do pecado, a ela Ele salvou impedindo que o pecado tocasse, por isso ela é imaculada, o pecado não atingiu a Mãe de Deus. Essa realidade tão sublime espiritualmente tem consequências fantásticas para a nossa vida espiritual e que consequências? Bom, em primeiríssimo lugar, nós vermos em Maria aquilo que é o sonho de Deus para a humanidade, Deus quer que nós tenhamos um coração que O ama e que O ama até chegarmos aos mais extremos limites da nossa capacidade de amar, portanto, assim como Maria que desde o primeiro momento da concepção amou a Deus de forma tão prodigiosa, podia amar a Deus de forma tão prodigiosa, ela quando foi crescendo em idade, foi crescendo também em graça e podemos dizer na realidade que a Virgem Maria aqui na terra nunca deixou de progredir e progredir tremendamente na sua capacidade de amar a Deus, na sua capacidade de servi-Lo, conhecê-Lo e estar unida a Ele. Deus quer isso para nós e Deus quer isso para nós não somente porque Ele colocou Maria lá como aquele ideal, mas porque Ele nos deu a Virgem Maria como instrumento para essa realidade. Maria é um meio extraordinário, a Virgem Maria, entregar-nos a Ela, entregar-nos ao coração dela é realmente um meio extraordinário e nós alcançarmos a plenitude da santidade que Deus, na Sua Providência, sonhou para nós. Então vamos lá, nos joguemos nos braços da Virgem Maria mais do que isso, nos escondamos no coração imaculado dessa Mãe Santíssima, no coração dela, nós temos a fé que nós precisamos, nós temos a esperança que nós precisamos, nós temos a caridade que nós precisamos, lá no céu ela já não usa mais a fé e a esperança, ela só usa a caridade, mas nós podemos dizer para ela, Mãe, tudo o que é vosso é meu também, a vossa fé é extraordinária, eu preciso dela aqui na terra porque eu ainda estou aqui tateando, andando às escuras, a vossa esperança, Mãe, inabalável, eu preciso dela porque os meus pecados, as minhas quedas, as minhas faltas me fazem desesperar, desesperar de mim, desesperar do sonho de Deus para mim. Mãe, vós sois o coração que auxilia os filhos, o coração imaculado, não somente intacto de todo o pecado, mas cheio de toda a plenitude e abundância da graça, transbordai de amor do vosso coração sobre nossos corações para que também nós possamos um dia ver a Deus e a vós face a face no céu e contemplar como foi grande a obra de Deus ao nos dar a Imaculada. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.